A polícia de Goiás prendeu suspeitos de desviar 36 milhões de reais que seriam doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. É o fim do mundo, né? A Manuela Queiroz é quem tem todas as informações deste caso, desta ação importante ao vivo de Goiânia. Oi, Manu, bom dia. Oi, Zucateli, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. É revoltante mesmo porque isso faz com que as pessoas desconfiem, né, Zucateli? E muitas vezes deixem de fazer doações que são necessárias para aquelas pessoas que realmente precisam. Entre os presos desta segunda fase da operação de dilúvio moral está um jovem de 20 anos. Ele era um dos responsáveis por desviar todo esse dinheiro. Um total, Zucateli, de pelo menos 30 milhões de reais. Ele foi preso em uma região nobre aqui de Goiânia, no apartamento dele. Uma mulher também foi presa no interior do estado. E como eu disse, essa é a segunda fase da operação. Dois adolescentes já tinham sido apreendidos no Rio Grande do Sul, suspeitos de envolvimento. Essa ação contou com o trabalho da Polícia Civil de Goiás, também de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Foi uma operação conjunta. Eles usavam, faziam um perfil falso de doações para o Rio Grande do Sul, muito parecido com um já existente. E conseguiram arrecadar todo esse dinheiro. A polícia agora está em busca de todo esse montante, porque uma parte já chegou a ser apreendida. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Manu, você falou tudo, porque isso é revoltante não só porque o dinheiro é desviado e não chega para quem precisa. Porque as pessoas que estão doando começam a ficar com medo. Ah, será que essa página é verdadeira? Será que essa página é falsa? E aí isso atrapalha justamente a doação para quem mais precisa. Obrigado, Manu. Trabalho importantíssimo da polícia. Obrigado, Manu. Trabalho importantíssimo da Polícia Civil de Goiás. Obrigado, Manu. Trabalho importantíssimo da Polícia Civil de Goiás.